25 de janeiro de 2021, foi nesse dia que a Lagoa Artificial da Estação de Tratamento de Esgoto da Kazan, construída nas dunas da Lagoa da Conceição em Florianópolis, se rompeu, inundando casas, carregando carros e levando milhares de litros de efluentes tratados para dentro da lagoa. Passados nove meses daquele que é considerado o maior desastre ambiental da história da capital catarinense, a Assembleia Legislativa realizou uma audiência pública sobre o rompimento da Lagoa de Evapo e Infiltração. Participaram representantes da comunidade e também de entidades como a Kazan e a Floran, a Fundação Municipal do Meio Ambiente. A urgência, o estado caótico que chegou à Lagoa de Evapo e Infiltração, para além do próprio acidente, que deixou isso claro de uma forma nítida, realmente só nos foi trazido formalmente ao nosso conhecimento em junho desse ano. Em junho desse ano, quando nós tivemos de determinar o bombeamento emergencial, foi quando nós nos deparamos, nós surpreendemos com um relatório da Kazan, no sentido de que realmente a Lagoa de Evapo e Infiltração estava chegando no seu esgotamento, na sua capacidade máxima. O deputado Bruno Souza, do Partido Novo, foi o proponente da audiência pública e, ao final, falou sobre as principais conclusões. O que ficou claro aqui é que houve, sim, pelo menos na opinião de muitos, uma falta de ação preventiva da Kazan para evitar esse desastre. Foi muito interessante porque pudemos colocar aqui os órgãos ambientais, cujo a Kazan alegava que não haviam dado autorização, de frente com a própria companhia. E o que ficou claro é que, na verdade, não houve um pedido por parte da companhia para os órgãos ambientais para ela fazer as medidas que eram necessárias, que era a retirada do lodo que impedia a infiltração na Lagoa. O parlamentar também falou sobre os próximos passos após a audiência pública. Nós vamos continuar acompanhando e cobrando. Diversos apontamentos foram feitos. Isso é muito importante porque aqui nós trazemos versões, diversas perspectivas e formamos também novas perguntas, novos caminhos para se questionar. O que eu farei como deputado é continuar cobrando, fiscalizando. O que eu farei como deputado é um pedido. E aí E aí E aí